Um Adeus Um Adeus tira a sério, um coração Traz a saudade, logo chega a solidão Essa palavra eu não gosto de usar Na separação um até logo vou falar E de mansinho eu vou me retirando Só pra não ver o meu grande amor chorar E de mansinho eu vou me retirando Só pra não ver o meu grande amor chorar Um Adeus tira a sério, um coração Traz a saudade, logo chega a solidão Um Adeus tira a sério, um coração Traz a saudade, logo chega a solidão Essa palavra eu não gosto de usar Na separação um até logo vou falar E de mansinho eu vou me retirando Só pra não ver o meu grande amor chorar E de mansinho eu vou me retirando Só pra não ver o meu grande amor chorar Um Adeus tira a sério, um coração Traz a saudade, logo chega a solidão Um Adeus tira a sério, um coração Traz a saudade, logo chega a solidão Essa palavra eu não gosto de usar Na separação um até logo vou falar E de mansinho eu vou me retirando Só pra não ver o meu grande amor chorar E de mansinho eu vou me retirando Só pra não ver o meu grande amor chorar E de mansinho eu vou me retirando Só pra não ver o meu grande amor chorar E de mansinho eu vou me retirando Só pra não ver o meu grande amor chorar Legenda por Sônia Ruberti